Já já tem modão, viu? Eles acabam aí, ó. Aniversário antiga ali, bafilho! Completando ano 8, né? 8,8. 8? 8,8. É... Novo demais. Entendi. Isso aí. Eu só abri a flor agora. Puxa boa. Eu já fiz e tudo. Liguei com o mundo. Luta é curto. Vai lá, Chalminha. Vem curar de mim. Vem curar de mim. Vem me tirando essa saudade. Pedaços de felicidade. Meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. Vem ser de novo o meu sorriso. A erva do meu paraíso. Meu anjo azul, meu bem-querer. O ciúme já tava batendo. Tava andando com rata. Eu me implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Diz que eu tava solteiro. Eu tava solteiro. Porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me mandem embora. Tô preso na sua vida. Era só liberdade. Tô me exora. Vem, tem que me aceitar. Eu te plantar. Falar quem amou. Canta, Chalminha. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for. Quero te abraçar. Quero te... Olha aí. Nossa. Te desejo noite e dia. Ai, ai, pai, papai. Um minuto, uma hora. Não importa o tempo. Se... Antes de casa...